Salve família! Lives na Twitch, sempre às 9 horas da noite, para o que você tá fazendo, clica aqui embaixo na descrição, vai ter um link, esse link vai para twitch.tv barra mamutilive, aí você entra lá e vem trocar uma ideia comigo. Vamos lá gente, modo do patriota voltou, tá? É, Curta Night, Fortnite apresentará o Curta Night, uma série de curta-metragens animados de todo mundo, a partir do sábado dia 20 às 6, às 4 horas da tarde do Brasil, você poderá ir ao cinema quando quiser para assistir, então vai ficar passando os filminhos aí, será que esses filminhos vão vir antes de algum show? Show do Trevinho? Duvido, duvido, ou será que não? Bom, outra coisa, olha essa skin que apareceu aqui para mim hoje, Jade Vermelha ganhou um estilo azul lindo, 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 lindo. Olha o estilo da Jade Vermelha azul, que coisa linda, velho. Olha aqui, ela era assim, né? E agora ela tá assim, mano, nossa, sério, tá muito irado. Eu vou jogar, o vídeo de hoje eu vou jogar com a Jade Vermelha, tá? Muito maneiro. Só que eu quero falar para vocês mesmo o que tá na loja, tá? Pacotão do Cypher PK, tá? Pacote Cypher PK, tem a Maníaca, tem uma picareta da primeira temporada, picareta rara, primeira temporada, ninguém tem essa picareta, tá? Tem o Dragão Royale, que é uma zadelta que custa 2 mil V-Bucks e tem o envelopamento chamas flamejantes, tá? A Maníaca, eu nunca gostei da Maníaca, tá? Porém, picareta, primeira temporada, quero. Dragãozão, quero o Dragãozão. O Dragãozão é antigo, eu sempre quis comprar esse dragão, mas na época que lançou ele na terceira temporada eu não tinha condições, eu tava mal começando a trabalhar com o Fortnite, eu não ganhava p*** nenhuma, eu não podia comprar, 2 mil V-Bucks pra mim era tipo ir daqui até a lua, eu não tinha condições de comprar o dragão, sempre quis, nunca comprei, então hoje eu vou matar à vontade, tá? Chamas flamejantes vai vir de graça, então como eu disse, só o Dragãozão custa 2 mil, a picareta 2,800, se você comprar o pacote inteiro sai por 2,300, então eu vou comprar o pacote inteiro, tá? Vou comprar o pacote inteiro, vou usar a picareta, vou usar o dragão, vou usar o envelopamento, a skin, eu vou usar a Jade, tá? Eu quero usar a Jade azul, que eu achei ela muito bonita, com essa mecha, nossa, a Jade tá incrível, incrível a Jade, tá? Vou jogar com a Jade, caraca, as skins super-heróis tão na loja? Que isso, as skins super-heróis por minions, as skins super-heróis tão na loja? Nem eu sabia, tudo bem, skins super-heróis tão na loja, super-heróis, super-heróis tão na loja, tá? Estou me apoiando, graças a Deus, tá? Me apoiem. Outra coisa na loja, Cravejada, famosa picareta de tryhard, que não faz barulho, ó. Tá? Ela não faz barulho. Bucaneira, outra skin que eu sempre quis comprar, nunca tive dinheiro, é hoje que eu vou comprar a minha piratinha, vem que tem, quero a minha piratinha, não vou usar ela nesse vídeo, mas eu já quero a minha piratinha aqui, tá? O flash tá na loja, Tron, é isso. Como gastar dinheiro pra caramba em alguns segundos? É assim, tá? Se você for comprar alguma dessas coisas, por favor, código mamutilive na loja, tamo junto, bora pro vídeo, é nóis que voa, dragão, bruxão. Bora, galera, aí, estreando, caraca, eu sempre quis o dragãozão, velho, eu sempre quis o dragãozão, velho. O dragão, ele é bonito e ele não faz barulho, tá ligado? É uma picareta, é uma picareta, ó. É uma zadelta agradável. Que que é isso aqui, família? Vindo do meu lado aqui com a Jade igual a minha. O cara me copiou, família, mas ele não tem o dragãozão. Olha, olha, olha a malevolência desse dragão. Nossa, o dragão é malevolente, velho. Olha, olha. Dragãozão, cabeção vermelho. Louco. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Qual arma será que... Quem quer apostar comigo que ele pegou uma Tati que vai me matar? Quem quer apostar? Que arma que ele pegou uma Tati que... Verde, azul. Não, Manchester, tá ferrado, tadinho. Volta aqui, irmão. Não. Volte. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back, man. Caraca, era uma... Eu vou levar ela, mano. O Manchester é roxa, né? Pega, pega. Mano, e essa picareta, velho? Olha essa picareta, mano. Aqui é sempre que ganha. Aqui é sempre que ganha? É doação nos Trim Labs, eles levam uns... É de mais de 8 mil. Eu ia falar, mano. Olha essa picareta, cara. Parece que o cara pegou um palito de dente. Espetou num... Um pedaço de cocô que ele achou no chão, mano. Mas é interessante, cara. É interessante. O barulho dela é legal. Eu gosto dessas picareta old school, tá ligado? Old schoolzona, assim, velho. Legal, bem louco. Muitas vezes gostam da maníaca. Eu, assim... Pra comprar ela, eu nunca quis comprar ela, tá ligado? Nunca tive vontade de comprar ela. É... Eu ia até gravar com ela. Só que quando eu vi essa Jade azul aqui, eu falei... Mano, não dá. Tem que gravar com essa skin, velho. Não dá, não dá. Essa aqui tá muito linda, cara. Sério. Eu não esperava que a gente fosse fazer um estilo adicional pra uma skin de 800 V-Bucks. Que nem botaram na loja pra vender, tá ligado? Por exemplo, se eu não tivesse a Jade hoje... E botasse ela na loja, eu comprava. Por causa desse estilo azul, tá ligado? Pouso de super-herói. Porra. Delivery. Quem pediu o Zé Delivery? Bora, bora. Eu vou até botar no YouTube vocês, ó. Vamos lá. Quem que eu não falei, pode falar. Vai, vou ler. Pera. Vai. Fala Rafael, Rondina, Juan, Opa, Noob, Dude, Roberto, Vini, Desonesto, FH, L, Geller, Vini, Peck, Biscoitinho, André, Duel, Thiago, Clock, Boc, Julio, Gleison, Moringa, Guilherme, Cadu, Vitor, GG, Alof, Duny, Julio, Tayaba, Eric, Duny, Psico, Daniel, Paulo, Rocha, Batata, Gleison, Flavidine, Samuel, Iusuke, Nicolas, Wolverine, Tefa, Alien, Du... Tá bom. Tá vendo? Sabe o que é isso? Isso é conteúdo. Entendeu? Isso é entretenimento da família brasileira. Chamada da escola. É tipo isso. Quem nunca botou... Hoje em dia, vou até perguntar. Hoje em dia, chamada da escola, eles ainda passam aquele papel pra vocês assinarem? Ou é digital, velho? Eles passam papel ou é digital? Porque quando passam papel, a gente rouba, né, velho? Você sempre vai lá e bota o nome do coleguinha, aquele seu amigo, o brother, tá ligado? Broderagem? Broderagem? Tipo, você e o Marcos. O Marcos faltou, você vai lá e escreve, Marcos está presente. Você assina o seu nome e o do Marcos, quem nunca? Tá ligado? É por número? É digital? O professor só fala? Então, professor... Eu tenho uma história engraçada essa daí. Eu tenho uma história engraçada. Será que eu revelo essa daí, família? Será que eu revelo essa daí? Bom, vocês sabem que eu e o Patriota temos 12 anos, né? Somos meninos prodígio. E a gente entrou na faculdade com 12 anos juntos. A Patriota já foi pra faculdade. E... Tinha uma aula lá que a gente tinha aula no mesmo período. Mesma aula. E ele faltou. E a professora fazia chamada à faculdade. Vocês sabem, faculdade só pode faltar cinco vezes, senão, ó... Né? A professora fazia chamada. Aí tá lá. Chegou no meu nome. Felipe deu. Eu! O Patriota não tinha ido nesse dia. Aí passou mais um pouco. Chegou no nome dele. Meu irmão. Eu mandei aquele famoso. Eu! Aí... Ela levantou e falou... Cadê? 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 Cadê ele? Eu falei... Fudeu, 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 fudeu. Eu fui me abaixando, fui me abaixando pra me esconder atrás dos outros. Porque se ela visse que fui eu que falou eu... Porra, ia dar merda em dobro. Primeiro, que eu tô mentindo. E segundo, que ele não tá lá. Ia dar merda pra mim e pra ele. E teve isso, família. Ela falou... Cadê? Cadê você? Aí ficou por isso mesmo, irmão. Ele tomou falta. Eu tentei. Eu tentei, entendeu? Eu falei... Eu! Cadê? Cara de pau. Não sei, irmão. Tá por aí. Entendeu? Aconteceu. Isso aconteceu. Se ele tomou falta, se ele não tomou falta, eu não sei. Eu tentei, entendeu? Eu tentei. Eu tentei. A sorte que faculdade geralmente são 60 pessoas. 70 pessoas. Primeiro período, então, meu irmão. Primeiro período, pô, tá todo mundo oba-oba. Tem 120 pessoas na sala. Desce o período, tem 4. Tá ligado? Primeiro período, todo mundo acha que é moleza, tá ligado? Primeiro período, tem gente pra caralho. Então, se você quiser fazer uma dessa no primeiro período, até cola, tá ligado? Desce o período, eu falo... Eu! O cara nem olha e ele fala, ah, Felipe tá aí. Já sabe o nome. O professor já te conhece. É um problema. E tem 4 pessoas na sala também, tá ligado? Porra, a minha faculdade de direito, o último período tinha 10 na sala. 10. É 10. Ah, a outra turma ali que tava melhorzinha tinha 12. Tá ligado? Era isso. Porque vagabundo não passa, tá ligado? Mas eu tentei. Eu falei, eu! Só que a mulher tava ligeira, moleque. A mulher tava ligeira. Ela tava olhando. Ela queria saber, cadê ele? Cadê o patriota? Aí, meu irmão. Aí eu tive que me esconder, né, velho? Imagina um elefante se escondendo no fundo da sala. Pra não saber que fui eu que falei eu. Tá ligado? A mulher tinha skill. A mulher tinha skill. A pistola de impulso voltou. Nossa, que coisa inútil, né? Podia não ter voltado. Podia ter ficado do jeito que tava mesmo. Ninguém ia sentir falta, tá ligado? Não, não. Sem música. Perdão, YouTube. Eu te quilo. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Corta que eu quero dinheiro. Preciso de dinheiro. Corta, 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 corta. Mano, ele se matou tão feio que a bazuca sumiu. A bazuca falou, mano. I'm out, tá ligado? A bazuca se deletou, velho. A bazuca se deletou. Sumiu. Foi pra água? Pô, mas eu queria essa bazuca aí. Vai, tryhard. Com essa arma de tryhard aí, mano. Vai matar ninguém. Vai, ruinzão. Eu adoro esses caras que vêm todo, todo pra cima de mim e morrem que nem um cocô, tá ligado? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto bastante. Eu me divirto, eu me divirto. Mamute, teve um dia que o meu brother faltou. Daí eu tive a brilhante ideia de assinar o nome dele. Resumindo. Ah tá, um amigo meu faltou. Daí eu tive a brilhante ideia de assinar o nome dele. Resumindo. O professor descobriu, ele veio uma advertência. Parabéns. Não, mas olha só, cara. Você foi um guerreiro, você foi um companheiro, você foi um brother, tá ligado? É justo, justo. Mesmo, sabe por quê? É muito fácil o cara fazer um favor pra um amigo, um favor desses aí, criminoso. Quando ninguém vai descobrir. Mas quando, sabem, quando vão descobrir, aí sim você sabe que esse cara é seu amigo, tá ligado? Que ele vai lá, ele se fode por você, tá ligado? Esse sim é o cara. Porque o cara que faz e sai de boa, é... Bom, dá pra sair, né, tá? Agora o cara que se fode mesmo... Esse é seu amigo, tá ligado? Nobre. Nobre. É um nobre amigo, você. Caraca, essa Jade Azul tá muito bonita, cara. Pelo amor de Deus. Que skin bonita, cara. Estou impressionado, chat. Impré. 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 Melhor skin de 800 P-Bucks, conforme a Jade Azul. Que coisa linda, velho. Tá muito bonita, mano. Essa é a bala no alvo. Pô, essa aqui eu acho que tá mais bonita, cara. Na real mesmo, ela é mais estilosa, tá ligado? A bala no alvo também é bem bonita. Aquela bala no alvo azul e verde nova também é bem bonita. Mas essa aqui tá linda também. Mamute, como assim você gosta de mulher? Pois é, eu tô traindo o movimento dos gamers, né, cara? Gamer não se reproduz e tal. Mas fazer o quê, né, velho? Eu já não sou mais tão gamer assim, né, velho? Isso, vai brincando de raquinho. Isso, brinca com raquinho. Isso, muito bom. É um gênio. Beleza. Sabe o que me lembrou eu nadando nesse rio? Aqui, ó. Esse aqui sou eu, nadando. Ali a parceria da Twitch é que a... É a vida me levando pro outro lado. Não chego nunca. Olha a dificuldade. Aí quando eu estiver quase chegando, vai ser assim, ó. Volta. Sede, né, velho? Mamute, você namora? Estou solteiro, mano. Estou namorando... Vocês, no momento. Vocês são meu dia, minha noite, minha lua, meu sol. Tá? Que lindo, apaixonei. Obrigado. Essa era a intenção. Ah, mano. Por quê? Por quê? Por quê você quer me matar, amiguinho? Com a sua skin de Trashardinho. Por quê queres me matares? Por quê queres? Morreres. Quereres não é poderes. Tá, o que eres? Ai. Para, 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 para. Ai. Um kill como? Joga esse rapaz. Olha. Isso. Dança. Dança que você mereceu. Jogou pra caralho. Olha, realmente tinha que ser do time da Intel, né, velho? Tinha que ser o pica da Intel. É isso. E aí